Fala galerinha, o Minuto Eleven desta sexta-feira, nosso 30º dia de abril de 2021, vai marcando aí o fechamento de mês de abril com muita volatilidade agora no finalzinho do pregão, tanto aqui quanto lá fora. Nos Estados Unidos tivemos resultados ontem do PIB, que vieram bem fortes e hoje dados sobre a economia um pouco mais fracos. Os investidores aproveitaram aí o final de mês, ajuste das carteiras para realizar lucro, também preocupados com a pressão possível, a pressão inflacionária que vem à frente, o S&P 500 fechou em queda de 0,72%. O índice de mercado emergente também nesse clima de aversão ao risco, proteção, já que o dólar subiu forte hoje frente às moedas no mercado internacional, tivemos queda aí de 1,77% para os mercados emergentes. O petróleo também na linha da alta do dólar caiu 1,91%. Por aqui, o comportamento da nossa moeda não foi diferente, foi um grande destaque da semana, o real se valorizou bastante, mas nesse último dia da semana desvalorizou, portanto, o dólar para cima alta de 1,81%. Na B3, cenário de um pouco mais de incerteza, a gente foi para o terreno positivo, terreno negativo, mas mais próximo ali do fechamento do dia, acelerou a queda, com os investidores ainda preocupados com o ambiente político, incertezas sobre CPI, cenário da pandemia que mantém aí preocupações e, sobretudo, das questões ligadas ao orçamento, que podem sofrer, reviravoltas e todo mundo está preocupado com isso, portanto, fechou o mês aí, apesar do Ibovespa ter fechado o mês em alta de 1,90%, hoje foi dia de queda de 0,98% para a B3. Destaque, ah, tivemos os destaques também dos leilões, né, do leilão da CEDAI também, algumas empresas de saneamento acabaram subindo, outras caindo, também gerou um belo burburio, tem uns outros leilões vindo pela frente aí, uma forma também de testar o apetite dos investidores sobre o mercado. Destaque negativo para as ações do Ibovespa ficaram para Brasquim, que caíram 6,90%, e destaque positivo para as ações do Grupo Pão de Açúcar, que subiram 4,43%. O Minuto Telema fica por aqui, eu deixo meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir, fique ligado que segunda-feira está de volta, ou você pode assistir o Domingo com a FII, no próximo domingo, 9 horas da noite, no meu canal do YouTube, para a gente se preparar para a semana com recomendações e análises de tudo que você precisa saber para começar bem a semana. Um grande abraço, bom descanso e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho